De que vale a vida sem você Eu já cansei de esperar Vivo a ponto de enlouquecer Se você não vem para ficar Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andarás? Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer Se você não voltar É grande demais a solidão Por que você não vem me aquecer? Onde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andarás? Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer Se você não voltar Se você não voltar Onde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Onde quer que eu ande, tudo é mesmo No mundo sem você Onde quer que eu ande, tudo é feliz É pra você Amém.